Música Você já reparou que a língua que falamos no Brasil é diferente do português falado, por exemplo, em Portugal? O que será que a nossa história tem a ver com isso? Uma das particularidades históricas do lugar, que hoje chamamos Brasil, é a intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de cinco séculos. Essa mistura contribuiu para modificar e enriquecer toda a nossa cultura e, em particular, a nossa língua. Vamos observar a influência das línguas africanas nesse processo. Estima-se que cerca de 4,8 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX para trabalhar principalmente nas lavouras e na mineração. A origem desses africanos era muito variada, mas a maioria pertencia à família linguística nigero-congolesa. Do grande grupo linguístico nigero-congolês, vieram para o Brasil principalmente os falantes dos idiomas quimbundo, kikongo, iorubá ou nago, ewe e fon, também chamados de jeje. No Brasil, o intenso contato entre os indivíduos escravizados trazidos da África e os falantes do português e da língua geral, originada do cruzamento entre línguas indígenas e europeias, acabou provocando o que chamamos interação linguística. Uma consequência disso foi que nossos modos de falar a língua mudaram e novas palavras foram incorporadas a ela. São de origem africana palavras como caçula, dengo, cafuné, samba e bagunça. Outros exemplos são os verbos cochilar, fungar, xingar e zangar. A palavra nhoca, também originária da África, aqui virou minhoca. A maneira como falamos no nosso dia a dia também mudou em virtude da influência africana. Por exemplo, os ditongos ei e ou passaram a ser pronunciados como e e o em algumas regiões do país. Assim, é comum ouvirmos as pessoas dizerem beijo em vez de beijo, manteiga no lugar de manteiga e louco, como o equivalente de louco. O regime de escravidão que vigorou no Brasil impedia que a grande maioria dos negros dominasse a forma escrita da língua. Esse pode ter sido um dos motivos pelos quais a influência dos idiomas africanos ficou mais restrita ao campo da oralidade. Mas a rejeição a muitas dessas influências na norma culta do nosso português também pode ser em parte explicada pelo lugar que os negros foram obrigados a ocupar na sociedade brasileira e pelos preconceitos contra o que era associado à sua cultura. É importante reconhecer e valorizar este aspecto tão significativo da herança cultural africana, fundamental para a formação da rica e diversa cultura brasileira. A língua que falamos também é resultado de processos sociais que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Obrigado. Obrigado. Obrigado.